Música Olá, eu sou a Priscila do blog Leitura e Mania e hoje eu vou falar de um thriller psicológico muito, muito, muito bom A Criança do Fogo foi publicada esse ano, é lançamento do setor Tremaine É o mesmo escritor da Gêmeas do Gelo, eu já tinha visto esse livro, mas eu nunca tinha me interessado pra ler E agora eu tô desesperada, pra vocês terem uma ideia de como eu gostei desse livro, que eu tô desesperada pra ler outro livro do mesmo escritor E falam que se a Gêmeas do Gelo é melhor, então eu só achei esse fabuloso, então esse daqui deve ser fantástico, né? Eu tô muito empolgada com essa história porque é aquele thriller psicológico que você começa a ler Porque você não consegue largar o livro pra nada É aquela história que você fica agoniada, que você quer saber o que vai acontecer no final Você vai virando as páginas do livro assim, tem uma leitura um pouquinho lenta Mas é uma leitura assim que é fantástica Aqui eu vou começar contando um pouquinho da história porque vocês já tem ideia de como eu tô empolgada com esse livro Eu não sei se vocês já leram ou não, se vocês já leram, vocês deixam aqui no comentário Porque eu preciso comentar do final desse livro com alguém que tem ali desse livro Porque assim, eu sempre tenho ideia de como vai terminar um thriller Às vezes não é um dos motivos de eu não ser tão apaixonada pelo thriller é isso O autor já vai te conduzindo àquele final Aqui o autor conduziu sim ao final Ele, tipo, deixou algumas pistas ali no meio do caminho Mas nunca, nunca, nunca passou pela minha cabeça como seria o final Então, eu acho que por isso eu gostei tanto desse livro Porque foi uma surpresa muito grande Tipo, todas as teorias que eu tinha criado de como seria Eu sou daquelas que vai lendo e já vou imaginando como vai ser o final E apesar que eu até nas minhas leituras do mês Eu tava falando que eu li esse livro, que eu falei que eu assisti o livro Esse livro foi tão assim Eu entrei dentro do universo do livro Que eu enxerguei o livro, sabe? Até como se eu estivesse assistindo, não lendo Foi algo assim, é muito bom E assim, a história terminou assim de um jeito que eu não esperava mesmo De um jeito muito bom Ele fechou aqui as pontas soltas do livro Assim, o que aconteceu, por que aconteceu essa cena O que que levou aquilo Então, por isso que eu gostei muito do livro Aqui a gente tem uma personagem, a Rachel Ela é uma garota normal Uma mulher Ela tem a vida dela, aquela correria, trabalhando o dia inteiro Então ela não tem parada Até que ela casa com o David O David, assim, parece ser o marido perfeito E ele leva ela pra morar na casa dele Só que uma coisa assim Que eu não gostei foi isso Ela largou tudo A vida dela, ela deixou o trabalho A vida dela toda Pra ir morar com ele Só que ele não para na casa Ele passa a semana inteira fora Que ele trabalha, ele é depogado, famoso Só que o cara é milionário Ele tem uma mansão enorme E lá vive o filho dele A Rachel já conheceu o filho dele Mas quando ela passa a morar nessa mansão O filho dele começa a surgir de forma estranha O David, ele tá viúvo há dois anos E ele e a Rachel casaram de forma muito rápida Eles se conheceram, se apaixonaram e se casaram E aí você vai então acompanhando a vida dela nessa mansão Ela largou tudo, foi viver com ele E nessa mansão ela fica muito tempo sozinha e tal Porque ele só chega no final de semana Ele vive com bastante trabalho E o primeiro contato dela com o enteado dela, com o Jamie Foi assim, completamente bom Só que depois que ela passa a morar na casa A criança começa a agir de forma um pouco estranha Ele tem meio que um surto psicológico Ele começa a ter umas premonições E vai contando pra Rachel No primeiro momento ela não liga pra isso Mas depois ela começa a ficar assustada Porque essas premonições, algumas coisas acontecem E tem uma premonição mais pesada Que eu não vou contar pra vocês Mas você vai ficando sabendo conforme a história vai deslanchando E então aí ele também começa a ver a mãe dele Mas como assim? A mãe dele morreu há dois anos atrás Como é que ele tá vendo a mãe dele? O que que tá acontecendo? E a Rachel fala pro David Vamos levar ele no psicólogo Mas o David é contra essa ideia Muito contra essa ideia E a gente vai entender o motivo E aí a Rachel, como ela fica muito tempo sozinha na casa Uma mansão com vários quartos É um lugar extremamente lindo Pela descrição aqui Ela não tem o que fazer Então ela começa a vasculhar a casa A procurar umas coisas e tal E ela começa a contar algumas coisas E ela vai atrás do David E questiona ele Por que que ele omitiu algumas coisas dela? Por que que ele mentiu? E aí ela começa a investigar um pouquinho mais também Como que a esposa dele morreu Falando que ela sofreu um acidente Mas ela já começa a desconfiar Se realmente isso foi verdade Porque ele tá omitindo Ele omitiu da polícia alguns fatos E ela vai descobrindo isso aos poucos E fora que cada capítulo do livro Fala assim, X dia para o Natal Falta 100 dias para o Natal Falta 80 dias para o Natal E cada capítulo vai diminuindo isso E isso foi me deixando agoniada Para saber o que que aconteceria no dia de Natal Então é uma história assim E fora Que Que essa mansão Ela tem muita história É uma mansão milenar Então a família dele assim É bem antiga E ele tem aquela mansão ali há anos Essa mansão foi construída É A região ali Uma região mineradora E a família do David Ganhou muito dinheiro com isso no passado E a gente vai descobrir um pouquinho mais Sobre a região Sobre a história da região ali Sobre como foi aquela mina Como que eram os trabalhadores Daquela Como eram os mineradores Que trabalhavam ali E a gente vai ver então um pouquinho mais Sobre o passado da casa A casa também Chega a dar até um pouco de medo Vocês vão acompanhar no livro E fora que a Rachel Ela tem um passado Que me surpreendeu muito Algo que aconteceu com ela Que ela não conta para ninguém E assim Foi algo bem pesado Então todo mundo ali tem o seu passado Tem a sua história de vida E assim É uma história muito Que se lançou muito bem Como eu falei O começo é bem detalhado Não sei se por causa disso Eu enxerguei como se fosse um filme Fora que Em alguns capítulos A gente tem imagens também Então tem uma praia ali perto Então você vai entrando na história Você Tipo assim Eu entrei de cabeça na história Eu parecia que eu estava vivendo aquilo ali Eu estava assistindo de perto E assim Terminou assim Um jeito que Eu não esperava mesmo Foi surpreendente Então é uma história Que eu super recomendo Se você gosta desse thriller Assim vale muito 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 a pena mesmo A Criança do Fogo Eu não sei se vocês já leram ou não As Gêmeas do Gelo Vocês deixam aqui nos comentários Se realmente vale A pena ir atrás O que vocês acharam Então essa é a minha dica de hoje O lançamento desse ano A Criança do Fogo Espero que vocês tenham gostado dessa dica Deixe seu like Se inscreva no canal Beijos Até mais Tchau